Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós falaremos da Idade Média que durou do século V ao XV, mas vamos falar somente das obrigações, das obrigações servis. Porque as obrigações servis, vocês vão perceber que fala de um momento exato, de um modelo a ser seguido, desculpa, a ser seguido não, que foi seguido na Europa, mas que tem algumas distinções no decorrer do tempo. Mas vocês escolham qual a melhor lhe convier culturalmente, cientificamente, ok? Então, a Idade Média, ela teve aí o castelo, o feudo, com toda uma ocupação e distribuição de terra, uma logística, uma organização, que era gerenciado de uma forma a favorecer não só a produção, mas também a dominação, a defesa, a controle de uma qualidade de vida, ok? Aqui nós temos, por exemplo, um contexto, que você tem uma área de plantação, mas o que interessa para nós aqui é basicamente o manso servil, que fica nessa região aqui, E aí, o manso senorial, só lembrando para vocês, o manso servil são terras e propriedades que são ocupadas para a plantação dos servos. E o manso senorial, como o próprio nome diz, plantado para uma produção do senhor feudal, ou seja, do dono do explorador. Aqui tem outras partes, como florestas, estradas, que nós temos aqui nos bosques, mas nós vamos falar basicamente desse contexto aqui, ok? Então, a fala que nós temos é o seguinte, manso senorial, como eu disse, é terra do ser, todas as terras são deles, mas é terra para ser plantada, para praticar-se a produção madrícula, onde 100%, pessoal, 100% da produção é do senhor feudal. Isso significa que ele plantou, que ele foi lá e plantou? Não, isso não significa isso, significa dizer que essas terras dele, que é um conjunto de coisas envolvendo o castelo e outras regiões, que ele vai gerenciar no seu belo prazer. Mas tinha certa normalidade, comparando com outros feudos também, ok? Então, o que é que tinha nesse manso senorial? Tinham moinhos, por exemplo, porque plantava, produzia, etc. e levava no moinho. Tinha um forno, forno, aonde aqui nós podemos entender, aquele forno que é de dois metros, três metros, três por três, e a pessoa, por exemplo, pode fazer farinha, tá? Então, fazer farinha, fazer a tapioca, fazer o beiju, tá? Então, eles tinham isso. E ainda tinha também uma área de caça, como tinha os bosques, e as terras acertivadas, tá? Lembrando pra vocês, tudo isso aqui era pra família senorial, tá? Era essa família senorial que existia, que conseguia plantar e produzir aqui, tá? Plantar e produzir não é no sentido, como eu disse, eles vão ser a mão de obra, porque a mão de obra é essa aqui, tá? Os servos plantando, coletando e entregando a sua parte da produção para o senhor feudal, tá? Então, por esse motivo aqui, você tem esse servo, tá? Nessa condição aqui de organizar, de produzir, né? Cercava lá, uma parte, delimitava uma parte, plantava-se, tá? E de lá, ele entregava, por meio de outras pessoas, parte dessa produção. E, claro, tá? Lembrando pra vocês, que também tem um manso comunal, que nós vamos entender tudo isso, porque o manso comunal envolve tudo ou grande parte dessas localidades, tá? O que é comum a todo, é o manso comunal, que é comum a todos, tá? Vamos imaginar que o filho do senhor feudal queira pescar, tá aqui, não tem problema. O filho do sérvio queira passear com a namorada, também pode passear. Então, são áreas comuns, tá? E, claro, eu tenho animais que precisam pastar, eu tenho dez cabeças de gado, mas o meu senhor tem duzentas, não tem problema. Então, pasta-se lá. Isso, pessoal, é em teoria, tá? Porque as coisas não funcionam só porque eu tenho duas vaquinhas, se o senhor se pendal vai deixar eu pegar, eu catar, eu fazer tudo, enfim. Ok? Olha aí, ó. Então, era comum a prática das obrigações servis. Essas obrigações, quem criou objetivamente, o que nós chamamos, ela era uma tradição praticada, tá? Era uma tradição praticada pelas forças germânicas, pela população germânica, tá? E aí, como eu disse, eles usaram desse benefício, aqui em latim, o beneficium, tá? Para aplicar também, né, por toda a Europa, esse modelo de ter benefício. Ou seja, servidão e obrigações. Então, era o servil, esse sujeito praticava aqui, como essa concepção de obrigação, ok? E mais, esse sistema feudal, ele tinha uma base em muitas obrigações, mas também era uma forma de manter o homem ligado à terra, o senhor feudal, o servo, os vilões, os camponeses como um todo, tá? Mas, sempre, sempre, na sua maioria, tá? Essa maioria aqui, eles eram servos, portanto, viviam na condição de servidão. E, entre elas, nós temos a primeira, tá? A primeira era o cultivar a terra, ou limpar a terra, ou ter nesse espaço todo aqui que nós estamos vendo, o modelo de plantação, o modelo de organização. A igreja, o castelo, o manso comunal, o senhorial, então, são esses os aspectos, tá? Uma das obrigações mais conhecidas por nós é a chamada corveia. Como eu disse pra vocês, tem corveia, mas ela também é conhecida como anuduva. Então, se eu falar corveia e anuduva, é o mesmo processo. E o que que ela era? Ela era quando eu trabalhava de dois a três dias por semana lá nas terras do senhor feudal. Então, se eu trabalhei lá dois ou três dias na terra do senhor feudal, tá? Eu tinha esse tempo dedicado como forma de pagamento, como forma de obrigação servil. E o que que eu fazia nesses três dias? De um modo geral, eu fazia de tudo, tá? Eu cuidava das terras dele, plantava, limpava, cuidava de alguma construção, tá? Ou seja, da manutenção em geral. Então, eu dava manutenção para o senhor feudal nesses dois, três dias da semana. Se você pensar num dia de sete, numa semana de sete dias, olha o quanto eu estou me dedicando só pra ter 100% da plantação do resultado para o senhor feudal, olha lá. Depois, nós temos um outro modelo que nós chamamos de talha, tá? O que que é essa talha, tá? Talha, ele é quando eu plantava na minha, desculpa, na terra que era dividida com o senhor feudal. Eu plantava num manso servil. Eu plantava, então, desses 100% que eu plantava, um terço eu passava, essa da produção, para o senhor feudal. Porque eu estava usando o chamado manso servil. Então, uma das minhas obrigações era essa, tá? Uma terceira obrigação que nós estamos vendo agora, tá? As chamadas banalidades. Igualmente, nós falamos hoje, tá? Ah, isso é uma banalidade. Mas qual era a banalidade com relação ao trabalho servil? Ó, eu pagava cada vez que eu usava um instrumento. Cada vez que eu usava uma ferramenta. Tá? Ferramenta, é. Podia ser enxada, podia ser arada, podia ser o uinho, podia ser qualquer tipo de ferramenta, ou ainda, como diz, espaço geográfico, no meu caso do celeiro. Então, a banalidade, eu usava e pagava uma taxa, tá? Que não saía no final de tudo tão fácil com relação a isso. A seguinte, nós temos aí o censo. No geral, os livros de história dos primeiros anos e dos últimos anos da graduação, eles não falam muito da questão do censo, tá? Os romanos falam muito mais com relação ao censor, tá? E o que é que era o censo, tá? Era, obviamente, a taxa, era a taxa aqui, tá? Dos moradores que viviam nas vilas. Se ele vive na vila, ele, naquela época, era um vilão, tá? Vilão, porque morava na, tinha sua vida, sua vida nas vilas, tá? e estavam onde? Fora do castelo. Não tinham feudos, castelos, a propriedade, e por esse motivo, eles pagavam uma taxa à nobreza como um todo. Ok? E mais, nós temos o primeiro dessas obrigações serviço aqui, uma distorção aqui, ou uma grande diferenciação. Qual é a grande diferenciação aqui? O chamado tostão de Pedro. Tostão de Pedro. Qual era a diferença aqui dos dois tostões? É que tostão de Pedro, no primeiro exemplo, no primeiro caso que eu vou dar, era um imposto arrecadado para, dentro do feudo, para a igreja, para ir para o Vaticano. Então, esse era um processo que se chamava tostão de Pedro. Mas, há outras informações que nós temos aqui, que de certa forma me agrada mais, é a chamada tostão de Pedro, mas, era dar 10% em produtos, em produtos para a igreja local. Então, se a pessoa ia no domingo na igreja, ela ia lá e participava dentro do feudo, naquele domingo que ela não estava trabalhando, e pagava o chamado tostão de Pedro. Ou seja, aqui parece tem mais sentido, porque pagar em produto, pagar em produção, pagar em cereais, aqui tinha um sentido mais completo. E, claro, nós temos também um outro tipo de taxa, um outro tipo de imposto. Qual era, basicamente, esse tipo de imposto? Chamado captação. você está captando aquele produto, aquele imposto de que? Imposto sobre o número de membros da sua família. Se tinha oito pessoas, se tinha cinco pessoas, ou se tinha duas pessoas. Então, esse imposto era também o chamado de captação. E, mais uma vez, nós temos aqui duas informações diferentes com relação ao mesmo processo, ao mesmo tipo de imposto. O chamado mão morta. Então, nós temos mão morta aqui em cima e mão morta aqui embaixo. Na parte de cima, o mão morta é quando uma pessoa ou pai, pensando na sociedade patriarcal, vinha, falar que ele havia morrido e que ele seria substituído por um filho, por um sobrinho. Então, pagava-se uma taxa. Ah, mas eu fiz o acordo com o seu pai que terminou de morrer, comigo vai ser diferente. Não, continuava no mesmo princípio, mas tem que pagar uma taxa para isso. Tudo bem? Lembrando para vocês uma coisa bem elementar. A Idade Média era uma sociedade estamental. O que é a sociedade estamental? Uma sociedade que nasce pobre, o sujeito, e ele vai morrer pobre. É onde o sujeito nasce rico e vai morrer rico. Mas, vamos seguir aqui em diante. Então, qual é a diferença de mão morta aqui e mão morta aqui? A diferença é simples. é que a queima morta era aquelas pessoas que recebiam os bens da igreja, dos locais de comunidades religiosas. Aí ele, como diz, recebia esses bens dessa comunidade que estavam onde? Que estavam aguardando a igreja na mão do monarca. Então, o monarca captava dentro do seu feudo, digamos, e depois ele passava para quando passavam os arrecadadores, quer dizer, tal, então, era o chamado mão morta. Ok? Então, são dois princípios básicos. E, claro, nós temos também mais uma das obrigações de serviço que era a chamada taxa de justiça. O que é que é taxa de justiça aqui, pessoal? É porque eu tinha entrado num conflito com o meu vizinho do manso servil e aí eu pedia, pediria com que o senhor feudal fizesse intervenção para resolver a questão, para resolver os nossos conflitos, para resolver as nossas brigas. Então, se pagava uma taxa para o senhor feudal que fazia o papel de julgamento para o senhor feudal que era entre as o juiz daquela questão. E, ainda assim, tem outros contextos aqui. Outra vez, nós temos duas diferenças de obrigações, que é a chamada formiliais, ou taxa de casamento. aqui, a formariais, a mesma coisa. Mas o primeiro significava, aqui dizia, quando o servo ia se casar, e ele, como diz, ia casar com a mulher, mas ele ia casar com a mulher de outro feudo, de uma outra região. Então, ele pagava uma taxa para o senhor feudal, porque ele não ia casar com a esposa local, com a mulher local. Isso é a taxa de casamento no primeiro sentido. O segundo sentido aqui, era de que, quando o senhor feudal, quando o nobre ia se casar, então, ele recebia uma ajuda dos seus servos. Ele recebia ajuda de uma parte da população. Então, a diferença entre elas é só. Um, quando o servo ia casar com alguém de outra região, de outro feudo, pagava uma taxa. Ou, quando o nobre ia casar, e ele recebia uma taxa dos seus súditos. Ok? E, nesse caso aqui, o casamento, ele tinha uma dimensão bem diferenciada, porque, não esqueçam, eram muitas pessoas que iam ajudar. Então, ajudava, porque tinha uma quantidade bem alta com relação aos servos de vilões. Então, essa é uma obrigação servil. O senhor feudal vai casar, recebe uma ajuda dessa população. Ok? E, claro, aqui, tem um dos últimos que nós estamos apresentando aqui, que era a questão da primeira noite. Ou seja, o servo ia casar, o súdito ia casar, então, antes dele casar, o senhor feudal, ou alguém da nobreza, ia lá e tirava a vigidade dessa mulher. Ou seja, a primeira relação sexual não era do sujeito que seria uma esposa a vida inteira. Por esse motivo, quem desviginava a esposa dele era o nobre. Mas, qual era o intuito básico? O intuito básico está aqui, era porque ele tinha sangue azul nobre. Já que o sangue azul nobre é importante, então, esse sangue azul vai espalhar-se pela comunidade. Porque sangue de pobre é muito simples, vai contaminar, vai multiplicar, então, vamos deixar alguma coisa diferente desse contexto? Então, por esse motivo, aqui, nós temos o casamento, mais o primeiro momento, o primeiro ato sexual, seria da nobreza, com a esposa de um dos seus suítos. Então, isso ficou bastante conhecido, algumas pessoas falam também no latim, que seria primus nocte, ou seja, a primeira noite dessa pessoa, com relação à pessoa que casaria ou seria casada, ok? E, claro, tinha mais uma obrigação aqui. Qual era a obrigação final aqui? A obrigação é de albergagem. Essa albergagem também seria o quê? Receber o senhor feudal na sua casa. O senhor feudal se deslocou, passou de outras regiões, está cansado, viu sua casa lá e foi para essa região. Então, uma obrigação servida também era a questão da obrigação de albergagem para esse senhor feudal. Ok? Então, para finalizar o nosso contexto aqui, desejamos a todos um bom objetivo, que você tenha sempre uma boa competência e clara. Então, tchau, até mais, até mais.